Olá, pessoal, e ele é Zé, ele que é marido da influenciadora Vitube, ela que teve um parto bastante difícil, foram 19 horas de parto, ela estava tentando parto normal, teve várias intercorrências durante esse período, aí ela foi para a UTI após o parto delicado do Javi, ela melhorou, foi para casa, recebeu auto e o Javi foi internado, viu, pessoal, e de acordo com as últimas informações, ele está com uma doença rara e bastante grave, é um recém-nascido, então é sempre muito difícil, é muito delicado, então eu venho aqui, eu sei que tem muitas pessoas boas e também tem muitas pessoas mais, mas já já eu vou falar dessas pessoas mais ruins que tem nas redes sociais, se você puder tirar um minutinho do seu tempo para fazer uma oração, eu creio demais no poder da oração, eu creio que a oração, ela muda o rumo das situações, então eu já aproveito e desejo que o Javi, ele possa se recuperar o mais rápido possível e voltar para a sua família, viu, pessoal, e falando nas pessoas ruins, pessoas estão indo nas redes sociais da Vitube para acusá-la, para dizer que ela é a culpada pelo Javi, está passando por tudo isso, foram 19 horas tentando o parto normal, olha, mas de acordo com ele, a Zé, não tem nada a ver com o parto, não tem nada a ver com o que aconteceu durante o parto, essa doença dele é uma doença grave e rara, viu, pessoal, então deixem de maldade, bora ter empatia por essa família que com certeza está sofrendo bastante nesse momento tão delicado, nenhuma mamãe merece passar por uma situação dessa. Bom dia, gente, bom dia, estou aqui para agradecer tudo o que vocês têm feito pela gente, todas as orações, todas as mensagens, todo o amor e carinho, muito, 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 muito bonito isso tudo, eu acho que a gente nunca vai conseguir agradecer, nem em palavras, nem em vídeos, nem em nada, muito obrigado por todo esse amor com a gente, com nossos filhos. amigos, é, eu sei que vocês querem saber a notícia do Javi, Javi está melhorando, ele está bem, eu acho que essa é a melhor notícia, poderia dar, é, o que ele tem, o caso dele tem sido bem desafiador para a gente e também para os médicos, os médicos, é, é, é uma doença rara para um bebê a termo e grave, bebê a termo significa um bebê para, que não é prematuro, sabe? Então, até por isso é difícil, nem consigo explicar aqui, nós estamos cada dia aprendendo um pouco, mas o importante é que ele está bem, que mesmo, mesmo sendo grave, mesmo sendo raro, mesmo, ele está bem, isso é até espanto para os médicos, porque bebês na mesma condição dele, ficam muito piores, então, mas ele está bem, está respondendo bem, e para as pessoas que estão, vindo no perfil da Vi, ou mandando mensagem nas fotos, é, culpando ela, sem nem mesmo saber o que aconteceu, sem nem mesmo saber o que ele tem, falando que a culpa é dela, por ter, pela história, pela questão do parto, eu só peço que vocês tenham um pouco de empatia, quem está pedindo aqui não é o Eliezer, que é um pai destruído, que está vendo a sua mulher destruída, que está vendo seu filho todo furado, com cateter, passando pelo coração, cheio de negócio, por favor, eu sei, eu não estou pedindo para vocês gostarem da gente, mas, só respeitem, parem de julgar, parem com isso, já está sendo difícil demais, mas já lidar com o que a gente tem aqui, em 15 dias, eu passei por um cateterismo, fui para a UTI, a Vi teve uma complicação no parto, foi para a UTI, agora o nosso filho de 15 dias de vida, na UTI, então, assim, quando a gente, não foi a gente que decidiu trazer isso ao público, não porque a gente queria esconder, mas porque a gente não queria lidar com as pessoas dando o diagnóstico, com as pessoas julgando, sem saber, com as pessoas, enfim, sabem como é que é, então, já que trouxe para a internet, já que já está na internet, só peço que tenha um pouco de empatia com a gente, eu acho que já está difícil demais lidar com tudo que a gente tem aqui, a gente precisa ter a cabeça boa, a gente precisa ter, estar focado aqui, para que isso se resolva rápido, é isso que eu peço, tá bom? Obrigado. A doença do Javi não tem nenhuma relação com o parto, nenhuma, não tem nada a ver com o parto, então, por favor, parem de acusar minha mulher que ela é a culpada, a Vi, ela não merece chegar a ser até, sei lá, não tem nem palavras pela maldade que estou fazendo com ela nesse momento, vocês não imaginam o que é estar aqui, só quem está aqui, só o pai que já viveu isso aqui, sabe o que é isso aqui, e eu não desejo isso para ninguém, nem para vocês que estão com esse julgamento para vir, nem para vocês, então é isso, só isso.